Que a liderança do MC Bean ia trazer muita discussão e fofoca na madrugada a gente já imaginava. Já imaginava. Agora, polêmica do jeito que foi, eu não pensava que ia ser, não. O JP curtiu muito na internet, tá? Exatamente, na internet e lá dentro da casa. Sim, muito. Então se você gosta de reality show, gosta de BBB gosta de react, gosta de umas fofoquinhas seja bem-vindo, se inscreva no canal! Sim, se inscreve. Vem fazer parte da família, vale a pena. Curte os vídeos que é muito importante pro YouTube entender que vocês estão gostando. Deixa seu comentário também, e se você quiser fazer alguma doação deixar sua mensagem pra gente, é só você apontar a sua câmera aqui pro QR Code pra poder fazer a doação pelo Pix. Vambora, Voz do Alê! Vambora! Porque é o seguinte, gente, essa madrugada aí eu acho que tem coisas muito importantes sobre o jogo e coisas que vão além do jogo. Sim, e foi até difícil dar conta de tudo, né? Exatamente. A gente vai tentar fazer uma síntese da síntese aqui. Porque o que que acontece? Mas foram muitas coisas picadas em momentos, assim, espaçados pessoas entrando e saindo da conversa. Era uma conversa que começava aqui, ia pro quarto depois voltava pra cá, depois continuava pra outro lugar. Mas dá pra entender tudo e vocês também vão compreender aqui junto com a gente. O que acontece é que ontem teve a liderança do MC Bean ele ganhou a prova do líder e além disso ganhou um prêmio lá em dinheiro que ele pode converter em coisa da Electrolux, né? E o MC Bean coloca, então, a mira do líder, que é aquela pré-indicação do Paredão pra quatro pessoas. Davi, Isabelle, Rodriguinho e Vanessa Camargo. É, lembrando aí que a pulseira que ele deu pro Rodriguinho é mais como uma forma de estratégia, né? Ele não tá querendo colocar o Rodriguinho no Paredão. Exatamente. Inclusive, a gente fez aqui, tá fazendo uma enquete na aba Comunidade depois você vai lá votar quem você acha que o MC Bean vai indicar ao Paredão dessas quatro pessoas. Por enquanto aí, ó, com três horas de enquete a gente tem quase 3 mil votos 62% das pessoas acreditam que ele vai indicar o Davi que eu também acho que vai ser a indicação dele. A Isabelle ganha 13%, o Rodriguinho ganha 18% e a Vanessa 7%. Eu acho que as pessoas que votaram no Rodriguinho é a vontade que ele indicasse. É, porque não vai, né, gente? Não vai indicar o Rodriguinho. A não ser que aconteçam movimentações no jogo de hoje na prova do líder. Isabelle ou o Davi pegarem, na prova do Anjo Isabelle ou o Davi pegarem e imunizarem um ao outro e sobrar aí o Rodriguinho e a Vanessa. A Vanessa atende o Big Phone, ela fica imune e o Rodriguinho tem que ir. Não, mas aí tem que acontecer um monte, tem que acontecer exatamente assim. Mas pode acontecer, porque pra você que não sabe a dinâmica dessa semana, ela é uma dinâmica muito corrida é a última semana turbo, então a partir de semana que vem a gente já vai começar a votar pra quem você quer que saia mas nessa semana ainda, só pra vocês entenderem hoje, na sexta-feira, vai ter a prova do Anjo o Anjo vai auto-imune e também imunizar alguém e a gente tem o Big Phone que vai tocar ao vivo no programa. Sim, ainda não falou a hora exata, né? Falou que vai ser ao vivo. Um Big Phone, que é o Big Phone Strike onde a pessoa que atender vai estar imune ao mesmo tempo que ela vai indicar três pessoas diretamente pro paredão. Sim. Falando em Big Phone, eu achei engraçado eles não terem falado o horário. Porque eles sempre falam, quando acontece durante o dia eles falam duas e meia, vai tocar. É, mas quando é ao vivo, eu acho que eles só falam ao vivo. Só falam ao vivo, na verdade. Ou então fala após o programa. É. Não especifica direito, né? Sim, verdade. E aí, o que que acontece? Após a indicação e a pré-indicação desse paredão feita pelo MC Bean no Namira do Líder o Davi foi conversar com o MC Bean e eu achei uma conversa bem estratégica. É, eu demorei a entender o que o Davi tava querendo mas depois eu entendi. Uhum. Depois eu entendi. Eu achei uma conversa bem boa, uma estratégia boa do Davi porque ele vai até o MC Bean, diz pra ele o seguinte olha, aquela conversa que a gente teve sobre camarote ela já foi resolvida. Eu não tenho nada contra você a convivência vai continuar normalmente dentro do jogo a gente é adversário então se você quiser me indicar, tranquilo e ele fala pro MC Bean inclusive eu votei em você eu cheguei a falar pra você o MC Bean fala não, não falou ele então eu já vou falar porque você vai subir e vai ver isso. E eu achei isso muito bom. Aí que tava a intenção dele com essa conversa. Sim, e isso é estratégia de jogo. Sim. Porque ele vai lá o que que ele faz? Ele fala pro MC Bean a conversa do camarote já foi explicada tipo assim, se você der uma justificativa e colocar isso eu já tô te falando aqui que isso já morreu. Sim. Aí ao mesmo tempo que ele fala isso ele fala que a convivência vai continuar e ele fala que ele votou nele porque vai acontecer do MC Bean subir e a gente sabe que a central do líder possibilita você ver quem votou em você. Sim. Então de alguma forma não tem nenhuma surpresa. Então ele já fala antes pra depois o Bean não vir e não vir com aquele discurso pra cima dele de tipo você me deu uma apunhalada ou você tava se fingindo de amigo e foi falso. Então eu acho Então já esclarece tudo aí. Eu acho uma conversa bem boa bem estratégica. Eu acho também cirúrgico. E aí o que acontece é que o MC Bean além de indicar as quatro pessoas a pré-indicar elas ao paredão ele também tem o VIP que são as pessoas que ele pode levar pro quarto ao mesmo tempo que ficam na área VIP ali da cozinha. Ele dá pra Luíde Lucas Henrique Fernanda e Rodriguinho que são amigos próximos dele. Depois ele fala que vai dar pra algumas pessoas da Xepa ele chama a Lady chama a Deniziane e por fim ele fala que vai dar pra Raquel porque ele recebeu um abraço dela quando ele muito precisava. Ontem a gente comentou no vídeo aliás se você não assistiu depois do programa a gente falou sobre a tarde de ontem à noite e também sobre essa liderança a gente chegou a comentar o quanto que foi estranho essa movimentação do MC Bean mas ao mesmo tempo estratégica porque ele chama pessoas fora do grupo dele eu já tinha falado aqui pra poder se aproximar eu já tinha falado antes mesmo dele explicar qual era a intenção dele eu já tinha dado aqui em primeira mão em primeira mão quais eram as intenções dele o grupo de reportagem do Voz do Alain acertei acertou porque tem uma conversa com a Fernanda em que ele diz pra Fernanda mas assim eu vou dizer pra você deixa eu voltar aqui quando ele fala com a Fernanda ele diz o seguinte eu chamei a Raquel e chamei a Deniziane porque tá tendo um problema aí da casa porque depois que a Alain e a Fernanda tiveram uma treta em relação a Fernanda ter mentido sobre o voto dela pra Alain as pessoas que são próximas da Alain claro elas ficaram muito ressabiadas é o grupo ali do do quarto do fada a Fernanda inclusive chorou outro dia falou que a casa já tá achando ela de falsa e aí o MC Bean diz pra ela o seguinte eu chamei a Deniziane a Raquel pra você se aproximar e aí o que eu acho é que se ele foi só com essa intenção tá o MC Bean mais uma vez entrando na vida dos outros exatamente meu amor é é gente é o como é que é a vizinha fofoqueira é dona Fifi é porque nossa tinha uma vizinha lá perto da casa dos meus pais que quando os meus colegas eles iam lá em casa me chamavam no portão eu tava conversando com eles vocês acreditam que a vizinha saia da porta da casa dela vinha varrer a porta da casa dos meus pais a ponto de um dia eu olhar pra ele e falar assim oi dona fulana por que você tá varrendo aqui ah porque aqui eu falei não sua casa é lá ela vinha ela atravessava a rua saia da casa dela pra vir varrer pra ficar ouvindo eu ia falar pode deixar que a chuva varre meu amor exatamente então assim se o MC Bean chamou por estratégia dele pra ele poder conversar com outros grupos eu acho muito válido é uma possibilidade agora ele disse pra Fernanda que ele chamou por causa disso ele não consegue é mais forte do que ele é mais forte do que ele e assim você até percebe que pode ter boas intenções mas ao mesmo tempo a gente já sabe qual é o final que vai dar isso ele sai como fofoqueiro como a pessoa que tentou entrar ali no meio porque é isso que tem acontecido até o momento e vai continuar acontecendo até a hora que ele saia porque olha a curva dramática de MC Bean no Big Brother eu vou te falar vai ser difícil ele conquistar a simpatia do público como ele tinha conquistado no início ele tinha a simpatia do público eu sugiro até que ele não vai conseguir mais eu também acho que não depois que ele se depois que ele se enveredou lá pra pra grupo Rodriguinho não, mas acontece é que ele tem erros que ele percebe ele mesmo já falou na festa com o Juninho com o Lucas Henrique ah, eu me envolvo muito na treta das pessoas aí você percebe ah, agora ele vai sacar agora ele sacou ele vai lá e repete repete entendeu? então não adianta e aí o que acontece é que quando ele sobe no quarto do líder ele tá ali com o Lucas Henrique e com o Luíde e justamente ele vai jogar na central pra ver quem votou nele e aparecem quatro nomes Davi, Matheus Yasmin Brulé e Isabelle e aí ele fala assim ah, o Marcos eu já sabia a Yasmin já tinha comentado comigo o Davi tinha comentado com ele também e aí ele fala o seguinte agora eu tenho o porquê de votar nela nela a Isabelle que era uma pessoa que ele não sabia que tinha votado nele então assim essa central do líder a gente já sabe que ela movimenta o jogo porque ela revela coisas que até então as pessoas não sabiam e só dá motivo pra ele se ele precisar votar nela mas eu acho que ele não vai votar eu também acho que não e a gente vai vendo coisas na madrugada daqui a pouco embora eu ache que a Isabelle ache que ele vai votar nela porque ela ficou com medo ela ficou com medo uma coisa até que o Luigi fala eu vi a cara dela na hora que você ganhou ela tremia na base inclusive quando eles vêm aqui na central do líder aí é o momento que o Luigi fala ah, por isso que ela ficou com medo porque ela sabia que você ia ver o voto dela e não sei o que então ela votou em você aí o MC Bean ele tem uma estratégia de jogo que é usar o quarto do líder ali na central que você pode emitir um alerta aquele som de despertador e ele fala que ele vai usar isso de manhã pra poder não deixar Davi e Isabelle dormirem por conta da prova do anjo que é hoje pra deixar eles sonolentos durante a prova do anjo ele vai acordar todo mundo pra o pessoal achar que é o raio-x é, que é o raio-x e aí o que acontece é que assim é uma tática que tá ali disponível dentro do jogo você pode fazer a gente aqui fora vai olhar se ele tá fazendo de acordo com as pessoas que a gente gosta ou não a gente vai gostar ou não da atitude dele só que acontece é que ele usa hoje de manhã desperta antes do raio-x e aí quando ele desce a Isabelle vai e fala pra ele assim o som que tocou eu achei que era do raio-x aí ele fala não, a gente soltou sem querer eu fui conhecer o painel e a gente sabe que ele tava mentindo pra quê? deixa a Isabelle falar e faz só assim porque o problema todo que as pessoas vão se enrolando é que aqui fora a gente vê ah, ele tá usando uma estratégia lá do quarto aí a partir do momento que ele começa a mentir a mentir à toa, cara como besteira podia fazer pegadinha do malandro é aquelas mentiras que a gente conta pros pais da gente que não tem necessidade mas faz ele perder a confiança sim não é? é uma coisa tipo assim foi você que deixou a pasta de dente cair na pia não, não foi eu sendo que só tem duas pessoas e é o óbvio é o óbvio aí faz perder a confiança o que acontece é que a Isabelle e o Davi já estão ligados sobre a prova do anjo e eles comentam inclusive no banheiro que se um pegar vai dar imunidade pro outro então eles já estão aí alinhados quanto a isso você tá torcendo pra que isso aconteça? então espera aí que daqui a pouco eu falo daqui a pouco eu falo sobre isso porque a minha torcida ela tá querendo ver o caos eeeh entendeu? não é do caos eu vou explicar por quê porque eu acho que uma pessoa tinha que tinha que assim receber uma resposta muito bem respondida tá bom sabe? aí acontece que nessa hora o Marcos chega o Marcos Vinícius ele chega e fala licença eu vou só lavar meu rosto aí ele olha pra Isabelle e pro Davi e fala assim vocês querem atender o Big Fone? porque o Big Fone ele geralmente toca na sexta à noite na maioria das vezes no ao vivo ele fala isso inclusive por uma questão de acompanhar o programa ele até comenta quando eu tava no Monstro eu tava muito ligado nisso porque eu sei que geralmente é no ao vivo e é na sexta-feira então ele já entrega nas mãos de Isabelle e Davi a possibilidade de alertá-los sobre o que vai acontecer realmente hoje e você acha que ele tava tentando uma aproximação aí? porque ele tava dando uma dica muito boa ele já fez cursinho de BBB é eu acho que o Marcos ele tem uma visão muito ampla sobre o jogo apesar de ele ser do grupo Fada ele já falou várias vezes sobre o quanto ele gosta do Davi sobre o quanto ele gosta de conversar com ele ele também tem uma visão assim muito empática lembra que o Marcos foi a pessoa que apesar de não conversar muito com a Fernanda ele pega a Fernanda e leva ela na frente do show do Jota Quest por ela estar emocionada e ser fã e ele fala eu fiz o que eu gostaria que fizessem comigo então eu percebo que nessa hora ele entende que existe sim vários grupos e que os dois não estão em nenhum grupo então ele meio que dá uma deixa de tipo assim de empatia mesmo sabe? eu acredito nisso eu acredito nisso mas acredito também que assim como a Pitel ele tem um olhar de espectador pro jogo eu acho que ele sabe ai Isabelle é tal personagem Davi é tal personagem e aí mais uma vez Alane é tal personagem quando a gente fala em personagem a gente fala sobre a movimentação do jogo e a leitura que os espectadores tem dos participantes dessa coisa de vilão mocinho e aí uma outra coisa também que eu acho eu até cheguei a pensar assim será que Marcos pode se aproximar já que a gente sempre fala que no grupo Fada existe um subgrupo ali entre Alane, Deniziane e Beatriz e Marcos e Leide e o Matheus mais aqui por conta da Deniziane eu pensei será que Leide e Marcos podem se juntar a Isabelle e Davi? só que eu acho que não porque a Leide já falou que ela não quer apesar dela gostar da vela ela não quer jogar com ele exatamente ela fala que ela não vai se dar bem com ele que eles vão bater de frente em alguma hora mas nada impede de Marcos poder ser essa pessoa que transita entre dois grupos nada impede eu acho difícil eu não vejo esse perfil não vejo não vejo eu vejo ele muito fiel a uma coisa só sabe? não vejo ele transitando não mas vamos ver e aí agora gente começa uma a polêmica que reverberou aqui fora que foi a questão de Yasmin Brunet Vanessa Camargo e Davi gente levou a madrugada inteira levou a madrugada inteira e é isso que a gente fala que foi muito espaçado porque existem conversas às vezes por exemplo a Vanessa está conversando aqui com a Yasmin com a Pitel e com a Fernanda aí tem uma hora que chega alguém é se alguém sai depois entram outras pessoas são muitas conversas mas nesse momento aí específico a Vanessa está falando o quanto ela não é forte aqui fora ela fala assim as pessoas falam que eu sou forte aí a Fernanda fala assim inclusive eu já cheguei a falar que seria bom a Beatriz ir com você pra Beatriz sair ela falou não, eu não saio e eu acho que a Vanessa Camargo diz isso especificamente sobre a torcida dela antes da visão dela do BBB porque eu acho que agora eles não têm muita noção né então acho que ela pensa assim eu não sou forte ela fala ela justamente fala isso com as meninas sim e aí começa uma conversa ali que é uma conversa assim completamente desnecessária completamente sem noção completamente polêmica pejorativa enfim um tanto de coisa tudo pega o dicionário tudo porque eu vou anotar no meu caderno meu caderno ficou só essa conversa o tempo todo olha aí é assim isso aqui tudo é só de hoje de manhã por quê? a Vanessa Camargo ela deixa claro que a partir de agora ela tem um voto vitalício no Davi porque ela diz que até então ela não tinha visto maldade mas ela começa a ver maldade no Davi ela fala que o Davi é manipulador ela fala sobre ele gritar alto com ela isso despertar gatilhos nela que ela não gosta disso e tudo mais e aí o que ela começa a falar ela começa ela e a Yasmin a falarem sobre as camas e os quartos por quê? quando alguém se torna líder dentro da casa como tem mais pessoas do que camas essa pessoa sobe pro quarto do líder e aí quando sobra uma cama por exemplo o MC Bean sobe ele dorme no quarto Floresta Gnomo sobra uma cama lá então quem dorme no chão pode ir para essa cama então sempre tem uma reestruturação só que o que acontece é o seguinte a Isabelle levou o Davi pro quarto Magia que é o quarto que Vanessa Camargo e Yasmin Brulé dormem porque o Davi tava ficando sozinho Isabelle é amiga do Davi e ela leva ele pro quarto vem pro quarto aqui que aqui tem lugar Yasmin e a Vanessa começam no tal de que eu gostaria que o quarto tivesse em suas mulheres e foi um assunto que começou meio que do nada olha eu vou te dizer eu tenho a impressão de que depois que a Vanessa ganhou a pulseira lá do MC Bean que ela se viu num lugar mais arriscado ela se sente acuada e vai atacar atacar quem? não sei alguém alguém que ela sempre ataca é o Davi que ela sempre ataca e aí ela fala sobre o Davi pro quarto do Gnomo e aí o Floresta o Rodriguinho fala assim você quer mandar seu inimigo declarado pra dormir comigo aí a Vanessa fala assim quem sabe assim vocês se entendem aí o Rodriguinho vocês estão de sacanagem aí a Vanessa fala porque a gente queria um quarto só de mulheres aí o Rodriguinho vai e fala pra ela assim então lá fora você compra uma casa e faz isso e aí é importante assim eu tenho que dar razão pro Rodriguinho pra essa frase só que ao mesmo tempo que o Rodriguinho fala isso ele também não quer o Davi no quarto dele não só que a diferença dele pras meninas é que a Vanessa Camargo e Asmin Brunet elas entram num lugar de querer fazer isso acontecer e conversar com várias pessoas do jogo sobre isso como se isso gente, são 24 temporadas de Big Brother acho que nunca teve quarto separado por gênero não e aí vem um negócio que a Asmin Brunet começa a falar assim ai, mas não pode separar a Vanessa fala eu vou mudar de quarto não, não pode separar gente o quarto é nosso a cama é nossa parecendo que elas são donas da casa gente, o quarto é o que você tem na tua casa ali é como se fosse tipo, ali é coletivo é nosso quarto ele tem que sair de lá e Asmin chega a falar desse jeito tem uma hora até que põe tipo assim ai, a gente fica mais a vontade de trocar de roupa meu amor tem o Brasil todo te vendo só que assim o negócio todo é que você percebe que elas começam a trazer depois justificativas pra poder falar sobre a mudança do quarto mas sempre com a mudança do Davi e aí pro grupo delas elas admitem que elas não querem o Davi no quarto com elas porque se tivesse outro menino lá elas não iam querer que ele saísse se fosse o Rodriguinho lá será que elas iam querer que o Rodriguinho saísse? aí elas começam toda essa movimentação na casa mas quando elas chegam nas outras pessoas elas falam a gente queria que o Davi saísse que seria melhor de tal pra eu e Asmin continuar juntas pra não sei o que não sei o que só que não é tão que foi ridículo tão explícito quanto o tanto que elas falam lá que ele é manipulador que não sei o que que não confia nele e fazendo todo esse jogo elas chegam até ir no quarto fada comentar com o pessoal quem que poderia mudar pra não sei o que não sei o que não sei o que e aí o que acontece é que chega uma hora ali no quarto fada que é a... o Marcos fala o seguinte pra Vanessa Camargo e pra Yasmin a Luau gente eu acho um pouco delicado esse negócio de ficar meio que fazendo o menino se sentir como se estivesse na casa dos outros ele podia até falar na casa de vocês porque é vocês que estão querendo isso tudo ele é tão participante quanto os outros aí a Vanessa fala por isso que a gente não pode falar pra ele sair do quarto eu também concordo com você é uma opção pra eu e a Yasmin podermos continuar no mesmo quarto aí a Vanessa é muito sem lógica o que ela fala porque ela fala assim por isso que a gente não pode falar com ele mas a gente vai falar com a casa toda toda sobre ele meu amor você tá falando mal do menino como se estivesse falando na frente dele só que tá falando pelas costas e tá falando pro Brasil inteiro meu amor tá todo mundo sabendo o que você tá fazendo exatamente aí o Marcos fala pra elas ó tá bem feio isso aí em relação ao Davi parece que tá que vocês estão querendo excluir o menino e fazer a Isabela se sentir mal porque foi ela que levou o Davi pro quarto jogo é jogo quarto é dignidade comida é dignidade aí a Yasmin fala assim mas é pra ninguém dormir no chão aí o Marcos fala não aí tudo certo agora ter que escolher quem vai descer é muito chato porque justamente elas se apegam num negócio de tem cama pra que que alguém vai dormir no chão pra poder fazer o Davi sair do quarto é verdade olha e mais uma vez tem um ponto aí que eu acho interessante do Marcos que é embora aquilo que você falou da empatia também eu acho que essa foi uma jogada muito boa pra ele se posicionar perante o público sim que eu acho que como o Marcos ele tem aquele aquele cursinho que ele fez do Big Brother que ele assistiu muito Big Brother que ele assistiu muito Big Brother eu acho que isso lembra muito uma situação que já teve lá no BBB 21 com o Lucas Penteado que foi a coisa da exclusão então eu acho muito bom ele se posicionar nesse momento mas a gente tem que entender também que mesmo ele se posicionando outras pessoas também assistindo o BBB várias pessoas ouvem e não tem o posicionamento que ele tem porque essa conversa gente apesar dela ter assim tem até um momento ali que estão conversando ali fora quando tá conversando a Yasmin a Vanessa o Rodriguinho o Lucas o Luíde a Pitel que o Lucas Henrique chega a falar assim gente a gente tá aqui todo mundo falando sobre o Davi que significa que ele movimenta o jogo né só que ninguém chega pra elas e fala assim o Rodriguinho ele fala mas ele fala naquele tom que ele não quer pra ele não é sobre o Davi é sobre assim eu não quero ele dormir no quarto comigo aí ele fala não, vocês estão de sacanagem não, eu não quero gente, para vocês vão falar isso com o menino mas não é nunca num tom de tipo gente vocês estão passando do ponto vocês já estão num lugar que não não tá sobre o jogo mais é, amor porque não tem coerência nem isso que o Rodriguinho falou de tipo ah, eu vou dormir com o meu inimigo gente, é um quarto é um quarto o cara vai te matar de noite não, e o que acontece muito, sabe o que é é porque Yasmin, Brunei e Vanessa Camargo dormem o dia inteiro ficam o dia inteiro dentro do quarto e aí elas acham que o quarto é a casa é, meu amor entendeu? aí você tinha que se movimentar no jogo pra você sair do quarto então sim entendeu? é ai gente, nossa eu fiquei revoltado eu vou ser bem sincero fiquei revoltado até Michel já falou isso pra elas até Michel sobre elas ficarem muito no quarto e aí acontece gente, tem uma fala que a Vanessa Camargo diz que se tiver que sair vai sair não tem jeito e Yasmin fala assim se você sair eu saio também então aí gente tem, é igual compra de sabonete compre um e leve dois vai fazendo a fila aqui e eu tava até lendo que uma sensitiva falou que ela via que a Yasmin poderia sair do jogo por apertar o botão eu fiquei pensando eita, será que se a Vanessa Camargo sai? a Yasmin sai depois? eu acho que ela ela não tem essa coragem de apertar o botão será que não? mas eu acho que ela vai ficar bem arrasada e aí eu vou responder a pergunta que o Voz do Além fez pra mim no início se eu acho que a Isabelle ou o Davi deveriam pegar o anjo pra um imunizar o outro eu gostaria muito agora de um paredão Isabelle Davi Vanessa Camargo e qualquer pessoa que não tiraria Vanessa Camargo não queria que fosse o Rodriguinho por exemplo, agora porque eu queria muito essa resposta sobre isso que aconteceu pra Vanessa sair você quer que a Vanessa saia e eu queria que ela saísse com o paredão com a Isabelle e com o Davi sabe? eu queria porque aí não tem a desculpa de que se uniram pra poder votar em mim porque ainda é um paredão sobre quem você quer que fique e não sobre torcidas que se unem pra tirar alguém e aí eu quero muito que ela tenha essa resposta quero ver o que ela vai falar quando ela sair aqui fora e ver tudo que ela disse e até a casa em si tendo essa resposta do público de que o Davi voltou pelo terceiro paredão eles podem tirar ele do centro de tudo da mira e talvez começar uma outra história e parar de ficar só falando do Davi só em cima do Davi vamos tirar o protagonismo dele ali fazendo ele ser campeão gente não tem outra forma a não ser isso o que eles estão fazendo é isso vamos dar uma atenção ali pra história da Bia vamos explorar outras pessoas Fernanda vs Alane Pitel vs Alane a Leide quero que a Leide apareça mais o próprio Marcos Vinicius acho que tá subindo tá aparecendo e aí o que acontece nisso tudo é que a Vanessa Camargo vai dormir no quarto gnomo fez porque fez a noite inteira aí quando ela chega lá o Rodriguinho vira pra ela e pergunta assim vocês fizeram uma reunião com o menino? como se tivessem ter feito uma reunião com o Davi pra isso aí a Vanessa fala assim é que a Yasmin não queria que eu saísse de perto dela e aí eu vou abrir um parêntese aqui pra poder falar que nesses momentos durante a madrugada que a Vanessa não estava com a Yasmin mas o assunto do quarto da mudança do Davi de quarto rolava era interessante como a Yasmin falava assim a Vanessa tá muito sobre isso a Vanessa pegou nisso e a Vanessa falava assim é Yasmin que não quer que eu saia de perto dela mas elas sempre fazem isso era interessante como uma jogava pra outra coisas que as duas estavam fazendo mas elas sempre fazem isso é verdade é muito interessante observar isso muito interessante essa noite eu acho que ficou ainda mais claro que elas sempre fazem isso é verdade e aí acontece depois da Vanessa falar pro Rodriguinho assim não, nós não fizemos reunião nenhuma não como a Isabelle eu e a Yasmin nós nos habilitamos a descer a gente decidiu isso vamos revezar então assim já podia ter decidido isso desde o início pra evitar toda essa ela fala as coisas vão continuar lá no quarto eu vou viver lá no quarto então eu nem vou ficar longe só não vai dormir gente, olha e mesmo assim ela foi contrariada porque ela tentou ir em várias pessoas da casa pra tentar arrumar essa troca de quarto é, tentou as pessoas a Raquel mesmo se fingiu desentendida lá ninguém comprou a dela e ela ficou chateada justamente porque ela não conseguiu o que ela queria e a Raquel e a Isabelle chegaram a levar essa conversa da mudança de quarto pro Davi só que quando chega pra ele chega claro de outras maneiras não chega que é sobre ele e aí ele até cita assim pra não dormir no chão é até bom por causa da barata porque teve uma barata lá esses dias e o Davi não gosta de barata então fica muito esse assunto de que é pra ninguém dormir no chão mas a gente percebeu e ficou muito claro ali porque a Vanessa deixou claro que era sobre o Davi né aí agora a gente vai pra um outro momento importante que é Davi, Isabelle Giovanna e Michel tendo uma conversa na área externa da casa e aí é só pra gente relembrar duas coisas que são importantes que fazem parte anteriormente mas que vão ter consequências aí nessa parte da conversa deles que é o seguinte o Davi já tinha falado que ele não confiava em ninguém no jogo que ele só confiava em pai e mãe lembra que a gente até comentou isso anteriormente o Lucas também falou com a Raquel e com a Giovanna sobre então assim essa conversa existe sobre ele não confiar nem em aliados que ele tinha dito e ao mesmo tempo ontem quando o Davi tava conversando com a Isabelle no quarto e a Vanessa Camargo entra no nosso último vídeo a gente falou sobre isso o Davi também fala naquele momento da conversa sobre ele sentir um distanciamento do Michel na piscina ele fala que teve uma hora que o Michel ficou ali perto dele ele preferiu ficar num canto e ele acha que era pra não conversar com ele e aí nessa hora aí é a hora que o Davi pergunta pro Michel ele fala tá acontecendo alguma coisa porque eu senti que você ficou afastado e aí o Michel fala pra ele não, não tá acontecendo nada tem algumas coisas que não bate com o que eu penso suas, né mas não foi proposital o lance da piscina de ter se afastado mas nessa conversa aí o Davi eu acho que ele leva a coisa muito pra um lado de que parece que o Michel era super amigo dele, né é, porque eles são próximos mas não são amigos, né não é amigo tipo assim é parecer que ele queria tirar uma satisfação dele que é como se o Michel devesse uma coisa muito grande pra ele sabe eu achei um pouco assim, grande demais aí o que acontece é que o Michel fala pra ele assim eu não tenho 100% de confiança em você eu vou ser sincero assim como eu sei que você também não tem muita confiança em mim aí o Davi fala não, tem que ser sincero mesmo e fala em você eu tenho confiança aí o Michel lembra fala assim ué, mas você já falou aqui pra mim que você não confia em ninguém no jogo que você confia só em pai e mãe aí essa conversa meio que se espalha dessa forma eles estão conversando sobre isso e eu acho importante só falar uma coisa aqui sobre esse recorte porque o Michel ele é uma pessoa fofoqueira a gente sabe é aí ele faz a fofoca muito com a Giovanna e com a Raquel que são amigas dele e aí é claro que de vez em quando ele pode ter comentado sobre o Davi ele já comentou sobre o Davi com as meninas e tudo mais mas dentro desse recorte eu acho importante falar que o que o Michel faz é o que o Davi também faz que é falar que é sincero e dizer na frente das pessoas só que o que eu noto também é que às vezes a torcida do Davi não recebe isso muito bem quando as pessoas são sinceras com o Davi é como se nossa pra que ele falou na cara do Davi que ele não confia no Davi mas o Davi também fala na cara das pessoas o tempo todo sabe então assim eu acho interessante saber separar isso também o Davi inclusive às vezes ele é até sem noção nisso no sentido de ele chama a pessoa pra um canto e larga a verdade na cara da pessoa e a pessoa nem pediu não e aí também foi o que o Michel fez porque o Michel também falou isso mas aí eu vejo várias pessoas às vezes falando assim nossa o Michel foi completamente desnecessário falou na cara do Davi que não confia nele ué gente mas o Davi também já fez esse movimento com outras pessoas também já fez e faz e aí acontece que o Davi pergunta pro Michel assim eu posso contar com você? e aí o Michel diz até então sim eu nunca votarei em você o que você falar pra mim não vou contar pra outras pessoas mas acho que naquela questão de confiança que você fala de grau 1 grau 2 não está no 100% hoje se você falar alguma coisa eu vou pensar muito mais que antes não é que eu não vou acreditar nas suas palavras mas eu vou fazer várias perguntas na minha cabeça pra saber qual caminho tomar e suas atitudes dentro da casa também vão ser levadas em conta a gente tem que tentar ser coerente ao todo aí o Davi ele fala de alguma forma que não esperava que o Michel falasse assim e aí é um momento em que a Isabelle ela se posiciona em relação à conversa que está acontecendo que ela está ali no meio a Isabelle só fica quietinha depois ela larga aí ela fala assim mas por que você falou com ele que não confiava que só confiava no seu pai na sua mãe ela meio que fala assim uai você não gostou do que ele falou mas você disse pra ele isso aí o Davi fala assim fala baixo fala baixo aí a Isabelle fala não você não pode acusar ele assim aí o Davi fala olha pra mim ei ei não me interrompa não aí a Isabelle fala assim para de falar psiu aí ele fala olha pra mim eu vou te pedir um favor aí ela fala fala eu tô ouvindo ele olha pra mim ela fala eu tô ouvindo porque ela não fica olhando pra ele é ela vira pra frente nesse momento que eles estão falando isso ela não tá mais sentada ali ela tá sentada no chão aí ela fica olhando pra outra direção que não é que não é onde o Davi tá aí o Davi fica falando ei olha pra mim ela fala pode falar que eu tô lhe ouvindo tipo ela mantém a posição dela aí o Davi fala assim eu falo baixo com você aí ela fala assim eu também falo baixo com você o Davi diz às vezes quando eu falo com você você fica gesticulando e aumenta a sua tonalidade de voz aí ela fala faz parte da minha personalidade então assim tem um atrito que já tá acontecendo há algum tempo entre Davi e Isabelle que assim de alguma forma é nesse momento por exemplo o Davi a Isabelle fala um pouco mais alto mas ela só aumenta o tom de voz ela não grita ela não grita e o Davi acha ruim com ela sendo que às vezes ele faz isso em vários momentos às vezes não em vários momentos então assim é isso que a gente tá sempre tentando trazer aqui os pontos das pessoas que são pessoas que ninguém é 100% certo ninguém é 100% errado então é importante colocar isso que a Isabelle simplesmente ela se posiciona o Davi acha ruim dela falar um pouco mais alto com ele aumentar uma tonalidade de voz e coloca que ela sempre faz isso e ela fala que faz parte da personalidade dela e o que eu acho que ele acha ruim ali também é que de certo modo ela peita ele né porque ele fala olha pra mim ela não olha ela sustenta ela bota peito e sustenta e fala psiu não não fala psiu ela fala desse jeito o que acontece é que essa conversa está sendo vista sabe aonde no ao vivo no ao vivo lá no quarto do líder por Lucas Luigi e MC Bean olha lá a conversa acontecendo lembra que o voz do Alain até comentou que a Giovanna a Isabelle nesse momento tava no chão então ela tá aqui ela olha pra frente e os meninos estão vendo só que eles não veem a conversa como um todo porque o tempo acaba e aí vem a constatação dentro da visão do MC Bean que de alguma forma ele tá oprimindo ela da maneira como ele tá falando e aí o Luigi traz que ela tá percebendo isso que a Isabelle já percebeu e ele cita outros momentos da casa em que ele em que o Davi traz um tom de voz mais ríspido com a Isabelle e que a Isabelle percebe que ela não gosta então isso tá acontecendo inclusive esse é um dos motivos deles começarem a ter a rusga lá aquela amizade lá que eles tinham antes bonita que foi se desfazendo um pouco né e aí acontece que depois MC Bean no quarto do líder com Deniziane Lucas Leide Raquel e também Fernanda ele comenta sobre isso que aconteceu ele fala a gente viu na central do líder e conta dentro da visão dele o Davi falando com ela cortando ela e tudo mais então essa notícia vai se espalhar porque tem várias pessoas de vários grupos que estão recebendo essa informação sobre o Davi e o Bean não é inocente ele quer que a informação espalhe ele tá fazendo isso pra informação espalhar então isso me dá a entender mais ainda que eu acho que o Bean vai votar no Davi vai indicar ele pro quaredão principalmente agora depois que ele viu isso e aí pra finalizar a gente vai falar sobre uma conversa que acontece ali prestes a dormir entre Pitel e Fernanda elas são muito próximas estão ali no quarto e a Pitel ela tem usado de uma forma pejorativa pra poder tratar a Isabelle como ministra da cultura secretária da cultura e ela fala ali entre as duas acho que ela não fala pra casa inteira não é mas eu acho que ela já chegou a falar colocando lá na academia pra algumas pessoas aliadas ela já chegou a citar isso e aí ela na hora que ela fala isso ela fala assim eu vou parar de chamar de ministra da cultura vai que o povo está vendo de forma pejorativa aí a Fernanda fala assim você tem que botar um codinome aí a Pitel fala em voz alta para o público gente é porque ela promove realmente não tô falando de forma ruim não é porque ela promove mesmo ela levanta a bandeira da cultura dela por favor tenha um dó aí a Fernanda fala é só chamar de ministra aí a Pitel fala pronto ministra tiraram de ministra da cultura pra ministra mudou da água pra H2O ou seja não mudou nada continuou chamando a menina de forma pejorativa e sabe o que isso é chato porque nem a Isabelle sabe também exatamente ela chama ela assim exatamente até porque a Isabelle não ia gostar mesmo não assim como se alguém falasse desse um um apelido um codinome pra alguma coisa da personalidade da Pitel no jogo a Pitel também não ia gostar é verdade então assim não é uma conversa nem um pouco legal por isso que eu falo adoro a Pitel mas não passo pano não e aí tem um outro momento na conversa entre as duas que acontece o seguinte a Fernanda tá falando sobre a confusão dela com a Alane e a Pitel diz tem que ver qual história ganha mais peso lá fora a sua é mais recente a história da Fernanda com a Alane a do Davi a do Davi é aparentemente mais pesada mas até que ponto tudo isso é real até que ponto ele está errado e manipulando todas essas informações e até que ponto isso é só todo mundo colocando um pedacinho em uma narrativa e transformando ele em um grande vilão nossa muito bom e aí é muito do que você fala que a Pitel e o Marcos tem visões de eles pensam como os espectadores mas ela também tá ali ouvindo rindo ouvindo a Vanessa Camargo dizer a Yasmin Brunet dizer então assim ela tem essa visão mas ao mesmo tempo não tem ação entende? então não adianta muito desse jeito o que adianta falar e não fazer exatamente então a gente vai continuar acompanhando o que acontece durante o dia vamos ver se todas as estratégias do BIM vão por água abaixo dependendo de quem vai ganhar esse anjo é e hoje tem prova do anjo fica ligado que a prova do anjo provavelmente vai passar antes do ao vivo provavelmente é antes do ao vivo geralmente é antes e a gente vai assistir e já vai trazer pra vocês até porque a gente volta a qualquer momento então você ativa as notificações fica ligado porque é isso a gente volta a qualquer momento um beijo